Olá meninas, sejam bem-vindos para as horas de hoje, nós vamos aprender essas lindas rosas, meus amores, olha, essas lindas rosas aqui, essas são as rosas quadradas, só que gorduchinhas, sabe? É aquelas rosas quadradas que eu ensino no meu canal, né, inclusive no meu canal tem vários tipos de rosas, só que essa daqui é de dupla face, eu uso as duas, a mesma fita, eu dobro e aí eu faço ela, então eu uso a parte todinha brilhosa, né, da fita, tá certo? Então vai ficar mais brilhoso, ó, fica tão linda quanto a outra, só que essa daqui, ela fica gorduchinha, ó, tá vendo? Olha, meus amores, olha, ela fica gorduchinha, tá vendo? Olha, ó, tá? Gorduchinha, tá vendo? E toda brilhosa, bem brilhosa mesmo, tá? Então, é, a gente vai aprender ela hoje, então vamos ao nosso passo a passo, certo? Certo. Então vamos lá, vocês vão precisar, meus amores, de uma fita, tá? Fita de cetim de 5 centímetros de largura, tá? 5 centímetros de largura e 1 metro e meio, tá? De fita, 1 metro e meio, tá? Aqui, 1 metro e meio de fita que a gente vai precisar, certo? A gente vai precisar também de linha e agulha, tá? Eu uso a linha 10 de pipa, a linha 10 de pipa, ó, essa linha 10 de pipa é uma linha excelente, tá? É a que eu uso, que ela é maravilhosa, ela é bem, bem firme, viu, meus amores? E de cola quente, tá certo? A gente vai precisar de cola quente. Então, vamos lá, é muito simples, meninas. Então, a gente vai pegar a parte da fita, né, que tá em... no avesso, tá? Essa parte do avesso da fita e a gente vai dobrar ela, certo? Assim, assim. E vamos manter a fita inteira, a gente vai fazer a rosa, só que mantendo toda a fita rente, certo? Então, a gente vai fazendo a rosa, tal, vai virando, vai modelando a rosa, mas sempre com ela rente, tá? Sempre com ela rente aqui, ó, tá? Nas duas partes dela, certo? Então, vamos lá, meus amores. Então, funciona assim, deixa eu só... Então, vamos lá, meus amores. Deixa eu ficar de pé pra vocês aprenderem melhor, certo? Então, tá aqui a nossa fita, dobramos, tá? No avesso. O que a gente vai fazer agora? Vamos virar ela pra baixo, certo? Assim. Ah, mas eu viro que tanto, Elayne? Assim, que fica um dedinho, ó. Ou eu viro um pouco mais... Vai do seu gosto, porque pra que serve esse começo? Pra fazer o cabinho dela, tá? Se você não quiser com o cabinho, é só você cortar aqui, tá? E fazer uma... Passar na vela pra ficar bem queimadinho ou você costura, tá? Pra não soltar, tá certo? Então, eu fiz todas com cabinhos, ó. Todas com o cabinho, tá bom? Então, vamos lá. Fazer com o cabinho, certo? Então, vamos lá. Juntamos, certo? E vamos dobrar. Dobra pra baixo. Pega essa ponta da fita e vira ela pra baixo. Muito bem. Tá lá já o nosso cabinho. A diferença é que se eu fizer assim, meu cabinho vai ser mais comprido. Se eu fizer menor, meu cabinho vai ser mais curto, tá? Então, esse tamanho pra mim tá bom. Ó, sempre mantendo a linha rente. Dobrei ela pra baixo, certo? E vou girar 11 vezes, meus amores. Sempre mantendo aqui rente. Tá certo? Sempre mantendo aqui rente. Então, ó. Vou virar ela pra baixo. Sempre mantendo a linha rente, tá? Rente. Tá? Então, vamos lá. Dobrei ela. E aí, vou girar 11 vezes. Uma, duas, sempre rente aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui, vocês não veem, né? Melhor aqui, né? Meus amores, deixa eu voltar do início. Tá? Então, vamos lá. Dobrei, certo? Então, vamos lá. Um, dois, onze vezes. Três, três, quatro, cinco. Sempre segurando aqui e mantendo aqui rente. Seis, sete, oito, nove, dez, onze. Se preocupem, sempre manter rente. É aqui onde entra a linha agulha, certo? Que a gente vai segurar isso aqui. É pra isso que ela serve, tá? E aí, a gente vai dar um nozinho. Essa linha é ótima pra tudo. Um único nó, ela já fica bem firme, tá? Tá bom, meus amores? Espero que vocês estejam gostando da arte, tá bom? Das artes, né? Que eu venho mostrando pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Estamos aqui, certo? Agora, o que a gente vai fazer? Dedo indicador e dedão. São esses dois dedos que a gente vai usar o tempo todo pra formar a rosa. Coloque o dedo indicador em cima e o dedão embaixo aqui, ó. Pra manter isso aqui rente. Então, ó, o dedão embaixo, o dedo indicador em cima. Dobrem pra baixo. Ó. O dedo indicador em cima, o dedão embaixo. Peguem, segurem, vejam se tá retinho. E essa parte de cima, ela vai parar aqui embaixo, ó. Assim. Tá? Aí, vocês observaram que formou um risco aqui, ó. É onde termina esse risco que a gente vai parar de enrolar a flor. Tá? Então, tá ali, né? Dedo indicador e dedão. Virei pra baixo. Ó, aqui fica meio tortinho. É assim mesmo. Vamos girar a nossa rosa. Né? E aqui a gente vai colocando um pouquinho de cola quente. Ó. Um pouquinho de cola quente. Tá? Assim. Tá bom? E de novo. Dedo indicador, dedão. Pra baixo. Ó. E vai girando a flor. Ó. Você vê que ela termina rapidinho, né? É curtinho. Algumas voltinhas dela. Dela é curtinha. Coloquem a colinha quente. Dedo indicador, dedão embaixo. Virou. Ó. Só cuidado pra não fazer o que eu fiz. Vou colocar a cola muito em cima e ela aparecer. Tá? E aí, dedo indicador, dedão. Ó. Tá vendo? E vai girando. Ó. E aí, a gente vai pôr na colinha. Pra não... Pra não soltar depois. Ó. Dedo indicador, dedão. Ó. O risquinho não termina aqui? Então, dedo indicador, dedão. Ó. E assim a gente vai fazendo. Tá bom? Peraí, deixa eu pôr de maneira que vocês vejam. Eu acho que vocês vão ver melhor aqui. Né, meus amores? Ó. Assim. Tá? E ela a gente vai fazendo na beiradinha. É só você ir seguindo. Tá? Só você ir seguindo. Ela a gente faz na beiradinha, ó. Sempre na beiradinha. Que a gente cola. A gente não cola nada no cabo. É tudo na beiradinha. Tá? Então, ó. Na beiradinha. Vem aqui. Põe a cola. Ó a colinha aqui. Tá vendo? Aí, de novo. Ó. Desceu. Ó. Aperta pra colar. De novo. Ó. Na beiradinha. Sempre na beiradinha. Que a gente vai colando. Não cola no cabo. Tá? Dedo indicador. Desceu. Ó. Tá vendo? Agora a gente segura assim. Com esses dois dedos aqui. E o dedão em cima. Tá? E vai pondo a cola. Ó. E vamos girando. E vamos girando. Tá bom? Vamos girando. Ó. Assim. Ó. Ó. Indicador e dedão. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Tá vendo? Tá vendo? Indicador e dedão. E vamos pondo a cola. Senão ele solta tudo depois. Ela, né? Solta tudo depois. Ó. Não terminou aqui? É aqui que a gente põe o dedinho e vai formando. Vai formando. Vai assentando ela na beirada. Vai assentando ela na beirada. Tá, meus amores? Ó. Dedo indicador e dedão. Ó. E aí? E aqui? Cola. Ó. Tá vendo? Terminou aqui? Dedo indicador e dedão. Ó. Ó. Meus amores. E cola. E é isso o tempo todo. Ó. Tá vendo o risco? É aqui que vai o dedo indicador e o dedão embaixo. E desceu e vai assentando na flor. Tá? Ó. Assim. Tá vendo? A gente aproveita só o lado brilhoso da fita. Tá vendo, meus amores? Tá vendo, meus amores? Ó. Assim. Aí coloca a cola. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Como é que tá aqui. Tá. A cola. Não terminou aqui? O dedo indicador e o dedão embaixo. Tá? No meu canal eu ensino vários tipos de rosas. E eu chamo essa rosa de rosa quadrada. E vocês podem dar uma olhadinha nos outros vídeos pra vocês ver se fica mais fácil fazer daquela maneira ou dessa. Mas essa aqui é bem simples, tá vendo? Fez o miolinho e aí a gente gira, forma esse risquinho, essa dobrinha. É ali que você põe, é no final dela que você põe o dedo indicador e o dedão embaixo, ó. Não tem segredo. Tá vendo? E vai colando na beiradinha. Nas beiradinhas. Tá vendo, ó? Vou fazer essa aqui pra vocês verem. Ó. Colando nas beiradinhas. E assim a rosa toda. Ó. Terminou aqui? Vira. E vem assentando a flor. Formando ela. Tá vendo, meus amores? Tão vendo como ela tá ficando? Ó. Ah, mas e se solta assim como eu faço? Veja onde tá o risco. Veja onde você parou aqui o risco. Aqui você põe o dedo indicador e o dedão e vai. Ó. Tá vendo? Junta. Dedo indicador e dedão. Ó. E não esquece da cola. Tá? Ó. Dedo indicador e dedão. Ó. Terminou aqui? Dedo indicador e dedão. Ó. Sempre nas beiradas. Tá vendo? Ó. Terminou aqui? Ó. Junta, né? Que isso aqui tem que estar rente. Junta. Olha aqui o risco. Dedo indicador e dedão embaixo. Ó. Dobrou. E vem assentando. Ó. E vamos colando. Senão ela solta. Ó. Vou passando umas colinhas assim. Tá vendo? E aí vem aqui, ó. Dedo indicador e dedão. E vou assentando. Ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo, meus amores? É assim. Ó. Que a gente foi fazendo. Não esqueçam a colinha. De cor. A cola pra segurar. Ó. Ela não terminou aqui. Vem aqui. Dobra. Põe em cima da cola. Ó. Olha aqui. Vem aqui e dobra. Ó. Ó. Tá bom? Assim. E assim a flor toda. Ó. Ó. Como ela vai ficando linda. Tá vendo? Porque a gente vai aproveitando. A parte brilhosa. Toda a parte brilhosa, né? Da. Do tecido. Ó. Tá vendo? Ó. E aí vai fazendo toda a dobra. Vocês não perdoem que eu tô fazendo de cabecinha pra baixo. Porque eu faço mostrando pra vocês na câmera do Note. Então é um pouquinho difícil pra mim. Mas logo, logo. Eu compro uma camerazinha. E aí dá tudo certo. Se Deus quiser. Fica melhor pra vocês. Então terminou aqui. Dedo, indicador e dedão. Ó. Assim. Aqui a mesma coisa. Ó. Tá vendo? E aí a gente vai colando. Ó. Terminou aqui. Aqui. Então dedo, indicador e dedão. Assim. Tá vendo? E vamos formando. Ó. Ó. Que linda que ela tá ficando. Então aqui terminou. Dobra pra baixo. E senta na rosa. Ó. Vai colocando a cola. Tá vendo? E vai fazendo. E vai fazendo. E vai fazendo. Tá vendo, meus amores? E aí, meus amores. Olha como ela tá ficando linda. Olha. Ficando linda, né? Ó. A gente parou aqui. Então, ó. A gente viu que o risquinho tá aqui. Põe o dedo indicador e o dedão. E vira pra baixo. Ó. E vem com a colinha. Ó. Dedo indicador e dedão. E vem aqui. Ó. Dedo indicador e dedão. E vira pra baixo. E vai assentando, tá? Só na beiradinha dela. Tá? Ó. Terminou aqui? Dedo indicador e dedão. Vai assentando. Põe a colinha. Tentem fazer, meus amores. Vocês vão ver como fica linda. A medida que ela vai ficando pronta, é como ela fica linda. Não tem uma outra forma de fazer assim. Ah, que é muito complicado. Não, não é complicada. Tentem fazer, vocês vão ver. Ó. Terminou aqui. Põe o dedo indicador e o dedão embaixo. Virou. Ó. Olha lá. Ela mesma forma o biquinho. É só manter isso aqui, gente. Tá? Sempre manter isso aqui, gente. Então, ó. Virou. Ó. Segura. Virou. Ela mesma forma o biquinho. Tá vendo? Vem com a cola. Ó. 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 Tá vendo? De novo. Ó. Ó, meus amores. Vendo um pouquinho. Aí, não é aqui que terminou? Dedo indicador e dedão. Virou. E sempre nas beiradinhas. Mantém nas beiradas. Ó. A gente vai colar nas beiradas. Aqui. Terminou aqui? Vira pra baixo. E vem aqui e põe a cola. Ó. Põe a colinha. Ó. Terminou aqui? Vira pra baixo. Ó. E põe em cima da cola. Ó. Terminou aqui? Vira pra baixo. Ó. Façam. É só um metro e meio de fita. E a colinha quente. E uma linha, né? No comecinho. Tá bom? E aí, você vai precisar do seu dedo indicador. Ó. O risquinho terminou aqui. Dedo indicador e o dedão. Virou pra baixo. Ó. E vai formando. Ó. Aqui, ó. E a gente, ó. Terminou aqui? Virou pra baixo. Ó. Dessa maneira. Ó. Terminou aqui? Põe o dedo indicador e o dedão embaixo. Pra não deixar ficar escorregando. Pra deixar rente. Tá? E virou pra baixo. Ó. E eu venho com a colinha. Ó. Terminou aqui? Vira pra baixo. Põe em cima da colinha. Tá vendo? Olha que linda. Ela vai ficando. Ó. Terminou aqui? Vira pra baixo. Ó. Tá vendo, meus amores? Ó. Aí, ó. Terminou aqui? Ainda dá pra virar pra baixo. Fazer mais um biquinho. Ó lá. Ó. E aí, a gente põe cola aqui, ó. Né? Ó. E cola. Tá pronta a nossa flor. Olha que linda que ela é, meus amores. Olha que coisa mais fofa que ela faz. Linda, né? E olha as outras, né? Todas elas são lindas. Vocês vão ver também o que eu vou fazer com ela nos próximos vídeos. A nossa arte. Viu? Espero que vocês aproveitem bem. Porque eu aproveito materiais mais em conta pra vocês estarem fazendo. Tá? O que aconteceu que essa flor é a mesma quantidade de tecido que as outras e ela ficou maior. Acontece que essa daqui eu coloquei bem mais pra beirada. Então, ela ficou bem maior. Tá? Mas é a mesma quantidade de tecido em todas. Tá bom, meus amores? A mesma quantidade. Viu? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês estão gostando dos meus trabalhinhos, meus amores, deixem um joinha. Tá bom? Espero que vocês gostem. Viu? Deixem nos comentários as dúvidas que vocês têm. E quanto maior vocês quiserem, quanto, por exemplo, vocês querem maior, é só vocês colocarem mais, mais, mais fita. Tá? Em vez de um metro e meio, façam com dois, três e assim por diante. Tá bom, meus amores? Então, eu espero que vocês estejam gostando das nossas artes, das minhas flores, tá bom? Um dos meus, no caso aqui, das rosas, né? Que eu tô fazendo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por todo o carinho. Viu? Essa foi a que nós fizemos agora. Muito obrigada por todo o carinho. Fiquem com Deus. E um beijo, meninas. Fiquem com Deus.